Presidente, o que me traz essa tribuna no dia de hoje é para tratar a respeito de um projeto de lei de minha autoria, projeto 743 de 2019, que altera a lei nº 17.626 do ano de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a concessão gratuita de direito real de uso do imóvel que especifica o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, tem em mãos a escritura em nome do governo do Estado do Paraná, do terreno situado à margem do rio Iguaçu, junto aos saltos de Santa Maria, no município de Foz do Iguaçu, deputado Fruite. Este imóvel foi registrado na data de 9 de dezembro de 2012, contendo uma área de 10.853.280 metros quadrados. As nossas cataratas do Iguaçu, consagrada a uma das sete maravilhas da natureza, integra o Parque Nacional do Iguaçu, que é o segundo parque nacional mais visitado do Brasil, deputado Romanelli, depois do Tijuca, do Rio de Janeiro, que abriga o Cristo Redentor. Agora, esta Casa de Leis tem a oportunidade de transformar o nosso maior roteiro de visitação turística também em uma fonte de receita para o Estado. Explico, deputado Sembacre. O Estado do Paraná, segundo nos informou a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, deputado Tadeu, através do competentíssimo ITCG, é o legítimo possuidor do imóvel que cedia às cataratas do Iguaçu. E seus imóveis, que incluem, inclusive, o Hotel Cinco Estrelas, deputado Arilson Quiorato, dentro do parque de frente para as cataratas. Aproveito a oportunidade para parabenizar o trabalho bem feito dos servidores competentes do ITCG, que foram responsáveis por esse feito. Formulei uma questão, através de pedido de informação ao Governo do Estado, questionando sobre quais seriam as providências para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, por suas autarquias vinculadas, ITCG e IAP, pudessem exercer, de fato, protagonismo sobre as áreas que integram o Parque Nacional do Iguaçu, em especial o terreno no município de Foz do Iguaçu, as margens, como bem disse, do Rio Iguaçu, com as especificações constantes na matrícula 35.598 do Cartório de Regis de Imóveis de Foz do Iguaçu, datado de 9 de fevereiro de 2012, em nome do Estado do Paraná. Em resposta ao nosso questionamento, o Poder Executivo afirmou que, diante destes fatos e considerando a necessidade de nova licitação pela União, para a exploração do parque, sendo que a licitação da atual concessionária, que explora o Parque Nacional do Iguaçu, se encerrará no ano de 2020, recomendamos que o Sr. Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, em conjunto com o Secretário-Chefe da Casa Civil, deputado Plauto, e o Governo do Estado do Paraná, promovam tratativas, no sentido de buscar uma composição amigável, sugerindo que os recursos decorrentes da exploração do Parque Nacional do Iguaçu fiquem aplicados integralmente no Estado do Paraná, bem como se estabeleçam medidas compensatórias pela exploração do parque nos últimos anos, sem qualquer repasse ao Estado do Paraná, sugerindo que parte dos recursos seja gerido pelo Estado, indicando o ITCG e a SEDEST, como os órgãos gestores dos recursos e repasses. Senhores deputados, desde 1998, o Parque Nacional do Iguaçu gera recursos ao Governo Federal. Em 22 de dezembro de 1998, foi firmado o primeiro contrato de concessão de uso entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e o consórcio SATES, no valor de R$ 30 milhões, com vigência de 15 anos. Em outubro do ano 2000, foi feito o primeiro termo aditivo e a concessionária passou a ser a empresa Cataratas Iguaçu S.A. A partir de 2007, com a criação do ICMBio, o contrato de concessão de uso foi transferido do IBAMA para esse Instituto Federal, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. No ano de 2009, foi celebrado o terceiro termo aditivo, que alterou a vigência até o ano de 2020, prestes a vencer. O termo aditivo promoveu ainda, entre outras alterações, no percentual de remuneração, deputado Sembacri, mensal da concessionária a concedente, que passou a ser equivalente de 6% do faturamento total bruto mensal arrecadado. Agora temos a oportunidade de reverter isso, reverter esse conceito, rever esse conceito. Aprovamos a lei de iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob o número 19.913, neste ano de 2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder a exploração de uso total ou parcial de áreas destinadas ao uso público nas unidades de conservação no âmbito do Estado do Paraná e que deu origem à abertura do processo licitatório em curso para a concessão do uso do Parque Estadual de Vila Velha, cujo modelo pode ser replicado no caso em concessão das cataratas do Iguaçu, caso não haja um entendimento do Estado, é que nós devemos trazer para dentro do Caixa do Estado esse valor de 6% que hoje é pago ao ICMBio. Nós temos duas possibilidades. A possibilidade de fazer o mesmo que está sendo feito com o Parque Estadual de Vila Velha, que foi concedido através de um valor de 15% de remuneração para o Estado, nós podemos fazer o mesmo com o Parque Nacional do Iguaçu. A nossa proposta legislativa propõe alteração da redação da lei vigente, alterando e substituindo a expressão a título gratuito por a título oneroso, sendo que essa possibilitará o Poder Executivo negociar parte dos recursos arrecadados pelo próprio ICMBio e sejam repassados ao Estado do Paraná. Ou então podemos fazer uso da nova lei estadual, recentemente aprovada, que autoriza a licitação para concessão direta nas unidades de conservação de nossa propriedade, como é o caso do Parque Estadual de Vila Velha. Exposta motivação, senhores deputados, eu conclamo a todos os deputados para que façamos essa força-tarefa e possamos aprovar o projeto de lei que restabelece o nosso direito de arrecadarmos com o que é de fato e de direito nosso e é ofertado aos turistas locais, aos turistas do mundo inteiro, fazendo de Foz do Iguaçu o segundo destino mais visitado do Brasil. Lembro, senhores, apenas, que tenha em mãos a evolução do orçamento do Estado do Paraná, deputado Ussembac, o que eu estou propondo é trazer receita para dentro do Caixa do Estado. O orçamento do Estado... Para concluir, por favor. Para finalizar, senhor presidente, 2015 era de R$ 49 milhões. A previsão orçamentária para o ano que vem será de R$ 49 milhões, ou seja, nós estamos regredindo deste ano para o ano que vem 12% do orçamento. Só quero parabenizar o deputado. Vejo que é uma fonte de recurso de direito do povo do Paraná. Tenho certeza absoluta que o governo do Estado vai comprar essa briga. E parabenizo o deputado tão jovem, mas que se empenhou, pesquisou, sentiu aí uma necessidade importante em uma área muito carente. quando foi decidir o destino do ICMS da energia. Nós já perdemos o ICMS e estamos perdendo de arrecadar. Parabéns. Deputado Guerrinha, quero cumprimentá-lo quando, vossa excelência, pela sua juventude como brilhante operador de direito que vossa excelência é, e me surpreende quando o senhor traz aqui um assunto que vai trazer dinheiro para os cofres do governo do Estado. Esse Chico Mendes, que já é um líder, já falecido, foi assassinado, virou... Mas o que que fazem com tanto dinheiro que entra nesse instituto que vem no mundo inteiro? Por que que tem que pegar o nosso das cataratas? Esse deixa pra nós, deixa pro povo. Eles exploram, fazem tudo, mas vossa excelência foi muito feliz. Quero me colocar ao seu lado para apoiá-lo, assino junto, independente de qualquer tipo de orientação, porque vossa excelência acertou em cheio. Gostaria de me reportar nesse momento ao deputado Guerra. Quero parabenizar a vossa excelência pelo seu espírito investigativo, assim posso taxar, de buscar e trazer até essa casa uma informação importantíssima lá da região de Foz do Iguaçu, e que vai merecer por parte dessa liderança do governo toda a atenção especial que o assunto merece. Mas nesse momento, é um momento de parabenizar. Eu confesso a vossa excelência que é uma formação importantíssima, que vem à tona e que evidentemente, confirmando-se todas as questões que ali, que vossa excelência colocou, evidentemente que vai merecer uma atenção especial, porque realmente ela traz recursos para o caixa do governo. Parabéns, deputados. Exemplar a sua atitude.